O próximo convidado não é psicólogo. Começou por ir para a física, mas depois preferiu escolher qualquer coisa um bocadinho mais divertida e foi para engenharia informática. Foi percebendo design através da FBA em Coimbra e pela 3 Bits em Belo Horizonte. É professor e neste momento está a fazer um doutoramento em visualização. Da experiência internacional, já fez vários projetos para o MIT Sensible Lab, ganhou prémios internacionais. Ele é motion designer, ilustrador, artista multimédia, Pedro Miguel Cruz. Boa tarde. Obrigado a todos os resistentes que ainda estão aqui e obrigado a quem me convidou e obrigado por me terem aqui. O meu nome é Pedro Miguel Cruz. Eu quero vos falar de visualização e de metáforas. Como é que eu aplico o conceito de metáforas dentro da visualização, neste caso de informação. Este é o slide que eu tinha para me apresentar um pouco mais, mas acho que já estou mais que bem apresentado. Obrigado. Portanto, o que é que eu faço? Eu faço visualização de informação. Visualização de informação é uma área bastante transversal, que atravessa uma série de outras áreas, como a computação gráfica, o design gráfico, a mineração de dados, a semiologia gráfica e a própria interação. Basicamente, eu tento definir visualização de informação como uma área que sintetiza grandes quantidades de dados e tenta apresentá-la a uma audiência alargada. E tento sempre apresentar histórias e permitir a extração dessas histórias, ou então a exploração de novas histórias. E a visualização da informação também pode servir a um propósito muito simples, que é o simples propósito de dar forma aos dados. Só o facto de nós conseguirmos criar uma imagem sobre um conjunto complexo de dados e darmos forma a esses dados, eles têm um poder comunicativo muito maior. E o último objetivo, que eu gosto sempre de frisar aqui em visualização da informação, e é a que se cruza mais com o design gráfico, é a visualização da informação enquanto processo de clarificação de mensagens, como o design gráfico. Portanto, isso é de grande importância. Eu, quando tento fazer visualização da informação, eu tento ter uma história concreta e relevante. Isto porque, hoje em dia, quando se fala em visualização de informação, ela está muito ligada também à visualização científica, que é uma área mais restrita, e comunica com processos gráficos, efetivamente, muito mais abstratos. E eu tento criar linguagens novas, que, de facto, tentam aproximar as pessoas dos dados. Linguagens que são mais figurativas. E, desse ponto de vista, tento trazer esta noção de metáfora para a visualização de informação. E, quando uso metáforas em visualização de informação, eu posso me assumir também como designer e como autor dessas próprias visualizações. Eu quero, primeiro, começar aqui com uma visualização sobre o tráfego de Lisboa. Eu vou mostrar três curtas visualizações. E esta aqui começa num processo em que eu uso a receita mais direta para mostrar o tráfego em Lisboa. Neste caso, tenho 2 milhões de registros de GPS, em outubro de 2009, de 1.534 veículos. E o que eu fiz foi sintetizar todo esse mês, num único dia virtual, para nós observarmos os ritmos da cidade de Lisboa. Para fazer isso, aliás, podem ter aqui um overview genérico do dataset. Portanto, aqui particionei por dia da semana. Não temos uma história muito interessante, é o que eu já estou à espera. E, efetivamente, há menos tráfego no sábado e no domingo. Mas a primeira abordagem é, portanto, fazer um mapa de temperaturas. Escolher uma escala de cores. Neste caso, tento usar um pouco a analogia dos sinais de trânsito. E para tráfego mais lento, eu vou ter vermelhos. E para tráfego normal, vou ter os verdes. E para tráfego acima da média, neste caso, estipulei 50 km à hora. Vou ter, então, azuis e cores mais frescas. Então, o que nós temos? Não dá para desligar mais luzinhas aqui, não é? Yeah, obrigado. Obrigado. Não é que o contraste, não é? Observar este tipo de artefactos é bastante importante. Então, basicamente, aqui eu consigo já ver a segunda circular, consigo ver a Crel, consigo ver a Maginal, o eixo norte-sul. Consigo ver, efetivamente, que há mais problemas na baixa, não é? E consigo ver, também, quando é que a cidade acorda, quando é que a cidade se ilumina e quando é que a cidade volta a dormir. Portanto, isto é um mapeamento muito simples. São os veículos a deixarem um rastro de 30 minutos e cria este tipo de artefacto que me permite extrair e visualizar padrões, neste caso, do tráfego da cidade de Lisboa. Arranja-me uma água. Obrigado. Então, agora, quero tentar explorar este conceito de metáfora aplicada ao tráfego. Mesmo em publicações mais científicas, explora-se muito a analogia do tráfego e da cidade como um organismo vivo. Então, a primeira abordagem aqui, e mais, no ponto de vista, mais minimal, foi continuar com os meus rastros, mas a preto, e, ao mesmo tempo, quando eu tenho veículos muito lentos, eu deixo lá círculos vermelhos, que é quase como se fossem coágulos de sangue. Ok. Portanto, eu consigo... Oi? Ok, boa. Eu consigo logo aqui identificar logo áreas com grandes problemas. Aliás, ou não, ou não, porque isto depende sempre dos dados. Neste caso, em concreto, isto era de uma empresa que faz monitorização de frotas de veículos, portanto, estamos a falar mais de veículos de distribuição, e há estes nódulos vermelhos aqui, e depois viemos a descobrir que deveriam ser caminhões na fila para carregar o cimento numa central de cimento. Portanto, neste caso, este sintoma não é muito representativo, mas é representativo de uma história em concreto dos dados, até. Portanto, isto foi a primeira abordagem gráfica para explorar este conceito de metáfora. Mas eu posso partir para outro tipo de mapeamentos um pouco mais interessantes, na medida em que eu posso ter as distâncias na minha cidade visualizadas da forma em que eu as percepciono. Ou seja, se eu tenho velocidades muito lentas numa determinada estrada, eu percepciono a distância nessa rota como sendo mais longa. Se eu estiver à espera de ter um tráfego bom, eu percepciono a distância como sendo mais curta. Portanto, foi isso que eu tentei fazer. E para isso fizemos... Aqui podem ver um gráfico da média das velocidades na cidade de Lisboa. Podem ver aqui que temos um pico de velocidades. O meu rato desapareceu. Portanto, para ir às 4 da manhã... Opa, com licença. Pronto, o rato sumiu. É a vida. À volta das 4 da manhã, tem um pico de velocidades na cidade, em Lisboa. E depois, por volta das 7 e 1 quarto, tem então a primeira hora de ponta, onde é tudo muito mais lento. E depois tem novamente uma hora de ponta mais... Às 17 e 30, um pouco antes. E depois o tráfego volta a acelerar normalmente. Então o que vocês têm em cima é um mapa que basicamente... Quando as velocidades são todas mais maiores, a cidade contrai-se, porque está tudo muito mais próximo. E nas horas de ponta, ela destende-se, porque está tudo muito mais longe. Então o artefacto funciona mais ou menos assim. Ok, já funciona o meu rato. Isto foi implementado com um sistema de molas. Portanto, é como se tivéssemos uma mesh. Os vértices são as estradas. E depois tivemos que fazer aqui um sistema de molas para criar este mapa, que de facto comprime e destende, de acordo com o tráfego na cidade de Lisboa. Então ficámos neste mapa como esqueleto e mapeámos as visualizações que já tínhamos feito anteriormente. Neste caso, temos ainda a adição dos próprios veículos, são os pontos brancos. Vocês têm muitos pontos brancos parados, portanto são veículos que estão lá paradinhos. E depois têm pontos brancos que se movem e deixam então um rastro que simboliza a velocidade dos mesmos. E assim vocês podem extrair padrões na cidade de Lisboa e identificar as zonas mais problemáticas. Ainda em cima disto, podemos ser um pouco loucos e tentar aqui exagerar este poder metafórico da visualização. Portanto, nós já temos o mapeamento cognitivo, já temos esta alusão ao organismo vivo. Então, e que tal se eu tiver a minha cidade de Lisboa como um sistema de vasos sanguíneos que estão a bombear sangue? E se eu tiver a minha cidade de Lisboa com vasos sanguíneos mais espessos, portanto, tem mais veículos, mais células. E se eu tiver a própria velocidade de bombeamento do sangue também relacionada com as velocidades no próprio tráfego. Portanto, nós temos células que são... O número de células é proporcional ao número de veículos e a velocidade das mesmas também é proporcional à velocidade naquela respectiva artéria. Portanto, vocês podem identificar as artérias mais gordas e podem, por exemplo, ver aqui na baixa que efetivamente está tudo a andar muito mais devagarinho e na segunda circular as coisas estão, como de esperar, mais rápidas. E têm novamente o mapeamento cognitivo, não é? Portanto, ela destende, ela começa comprimida e depois destende de acordo com o tráfego. As mesmas visualizações estão até a ser agora experimentadas para Londres. Nós ainda temos alguns problemas nos dados que nos geram alguns resultados pouco... 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 Pouco felizes. Mas isso é um problema dos dados. O que eu quero dizer com isto é que um modelo genérico pode ser efetivamente usado noutras cidades. Agora, isto aqui serve tudo para efetivamente ir nesta onda de pensamento de tentar tornar a visualização mais figurativa, mais próxima de metáforas que as pessoas se sintam mais atraídas a compreender e a querer explorar. A segunda visualização também... Isto é tudo... Eu tentei procurar apenas visualizações que estivessem relacionadas com Portugal. Então, esta aqui é o declínio dos impérios. Então, o que eu visualizo é o declínio dos quatro maiores impérios marítimos na história. Portanto, temos o britânico, o espanhol, o francês e o português. Eu digo os quatro maiores... Porque eu queria ir a visualizar o português e compará-lo com os outros. Portanto, chegámos aos quatro. Foi isso. Então, o que nós temos são... Temos uma visualização das posições territoriais e a desintegração desses mesmos impérios. E eu quero tentar aqui transmitir um clima de volatilidade, desintegração, algo fluido, que se vai desintegrando ao longo do tempo. E depois temos toda a metáfora também um pouco na onda da estética inspirada na natureza. Na medida em que nós temos... Os impérios são como se descem à luz e se dividissem nos seus novos territórios. Então, deixem... Temos som? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí